Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Formática e vamos para mais um box, vamos para um box, lalari, lalari, vamos passar a faca aqui, cadê, 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 em ritmo de alegria, sem balançar a câmera né Douglas, vai ficar bugado o vídeo né, teve gente que até ficou reclamando hoje, você balançou demais a câmera, o vídeo ficou bugado, meu Deus do céu, então vamos abrir, esse é um box do SSD de 240 GB, HD Green, cara, vai ser minha primeira experiência com esse modelo de HD, ele tem 3 anos de garantia, caramba, vamos ver outras especificações que tem atrás aqui, vamos lá então, ideal para, cadê, número de série, que mais que tem de interessante aqui para ver, algumas aplicações, dá para usar tanto como no PC como no notebook, o que mais bacana que tem, foi feito na China, cadê, outras especificações, tudo de inglês, então, vamos usar a parte que mais interessa né, vamos abrir, vamos abrir, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos ver, tem só o plástico bolha, aqui você estoura na minha, tá, aqui propagando, beleza, vamos lá então, vamos abrir aqui, o SSDzão, de boas, a embalagem eu gostei, vem, vem embaladinho, olha que maravilha, cara, bem embaladinho mesmo, vem no plástico aqui ó, vou trabalhar o foco aqui né, cara, o peso, deixa eu abrir aqui, atenção, tá, tá, beleza, o peso deles, é um peso normal né, muito leve, o outro Google Kingston que eu tinha comprado aí, que eu vou deixar no final do vídeo para vocês verem, é um pouco mais leve, esse aqui é um pouquinho mais, coisa mínima, coisa mínima, e parece ser mais firme, aqui é como se fosse um preto fosco né, meio escovado, ele é meio áspero, aqui é liso, tá vendo, aqui vem as especificações dele ó, o tamanho, que é 240 GB, e eu comprei esse aqui porque ele, nessas especificações dele lá, ele fala que é um pouco mais rápido, eu vou colocar no canto e depois para vocês poderem ver as especificações, bem aqui ó, nesse cantinho aqui as especificações dele, mas, excelente custo-benefício, então é como eu sempre falo, para deixar sua máquina 10 vezes mais rápida, compra um SSD cara, compra um SSD que você não vai se arrepender, ah, às vezes é caro, tá, beleza, mas compra cara, compra um SSD que você vai ver muita diferença, eu sempre costumo falar para meus clientes, usa um SSD aí, durante uma semana, se você não gostar, você pode voltar para o HD, nenhum deles voltaram para o HD, pelo menos para rodar sistema, para guardar arquivo, tudo bem, não tem problema para guardar arquivo, agora para rodar o Windows meu amigo, não tem melhor, é SSD, o melhor investimento que você vai fazer na vida é comprar um SSD, então, esse é o unboxing de hoje, o meu conselho de novo para vocês, para fixar bem na mente, compre um SSD cara, compre um SSD, coloque na sua máquina e teste, entendeu, você vai ficar surpreso com a velocidade que a máquina vai atingir, até 10 vezes mais rápido, entendeu, esse é um novo modelo de SSD que eu vou testar agora, se você quer ver um review depois desse SSD, deixe nos comentários aí embaixo aí, aí eu faço um review, por enquanto a gente vai ficar só no unboxing, beleza, é um SSD da West Digital, o Green, bem econômico e vamos ver como é que vai ser, te agradeço por ver esse vídeo até aqui, não se esqueça de ir na playlist de unboxing, tem muitas outras coisas bacanas, tem outros SSDs lá, Kingston de 120, Kingston de 240 GB, tem mais outros gadgets lá, muito bacana na área de tecnologia, beleza, eu te agradeço por ver esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário aí embaixo aí, o que você achou do SSD, valeu! Tchau! Tchau!